Para iniciar, nós vamos pegar do topo da cabeça uma faixa de cabelo grossa, divido no meio e cruzo as duas partes. Uma parte eu vou reservar, a outra parte eu vou fazer uma trança normal com três mechas. Fiz a trancinha até o final, prendi com o elástico de silicone, agora eu vou fazer a mesma coisa naquela faixa de cabelo que eu reservei. Também passei um elástico de silicone, não se esqueçam que elas estão cruzadas, eu vou pegar mechas, nessa próxima etapa eu vou abrir um buraquinho aqui na trança, dois dedinhos, vou trazer a mecha de lá da frente e passo dentro do buraquinho da trança. Eu vou trazer cinco mechinhas. Passei as cinco mechas, agora eu faço a mesma coisa daqui para esta trança. Passadas todas as mechas, agora eu vou trabalhar cinco mechas de cada lado, fazendo a trança sexto, a trança ou trança basquete, que é assim, ó, cruzei a primeira, a primeira eu passei por baixo, a segunda eu vou passar por cima, a terceira por baixo, a quarta por cima e a quinta por baixo. Vou pegar esta mechinha e vou reservar, reúno todas as cinco novamente, pego a próxima e vou costurar de novo, só que fazendo o contrário, ó, aqui eu passei, a primeira eu passei por cima, então agora eu vou começar por baixo. por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, reservo junto com a primeira. De novo, vamos reunir, ó, de novo, vamos reunir, todas elas. Você pode passar um gel nessas mechas, uma serinha, qualquer coisa, ou até água, para ela ficar mais definida e você consegue trabalhar melhor. Mais uma vez, próxima mecha. A anterior foi por baixo, então essa começa por cima, por cima, por baixo, por cima, e vamos reservar. De novo, reúno todas as cinco mechas, limpando, que isso vai grudando um fiozinho no outro. Reuni as cinco mechas e vou pegar a quarta mechinha e costurar. Agora, começando por baixo, por cima, por baixo, por cima, por baixo, e reserva. Vamos reservar um dos lados. Agora, na próxima etapa, olha, ficaram os lados assim, ó, ficou assim a princípio, certo? Vamos pegar aqui este lado que sobrou, que ficou pendurado e vamos, de novo, voltar por dentro da trancinha. Buraquinho, pego a primeira, passo para fora, pego a segunda, passo para fora, pego a terceira, passo para fora, e faço isso em todas as mechinhas, nas cinco de cada lado. Agora, aqui, nós vamos prender num elástico só, as duas tranças, pode tirar os elásticos anteriores. Aqui, ela fica mais bonita se ficar aberta, ó. Então, você pode passar uns grampinhos por dentro, para deixar esse losango maior. E vamos puxar aqui, ou pode deixar do jeito que está, você que sabe. No elástico, vale o adorno da sua preferência. E está pronta a nossa trança de hoje, muito linda, a trança basquete. Curta, compartilhe, deixe seu comentário aqui, você gostou? Que trancinha você quer ver aqui no canal? Muito obrigada por assistir, e até a próxima!